Oi, gente! Galera, a gente vai jantar agora. A gente vai fazer um vídeo. Tá faltando pouco tempo pra gente poder fazer o nosso vídeo, a nossa viagem, né? Dois dias, né? Dois dias. E hoje vai ser o vídeo que vai sair na quinta. Na verdade, hoje é quinta, né? Vai sair pra vocês na quinta-feira. Hoje é terça. E a gente vai fazer uma gravação bem basiquinha dos remédios que a gente costuma levar a nossa bagzinha de remédios, tá? E aproveitando que hoje é terça e é pizza em dobro numa certa pizzaria que patrocina nós. A gente comprou domínios hoje pra sentar. A gente vai gravar comendo e falando. Vamos ver se vai dar certo essa bagunça. Galera, antes de começar ali o negócio dos remédios, eu queria colocar isso aqui pra vocês, tá? Se você não acompanha o nosso Instagram, vai lá, peço que você se inscreva pra que você não perca nada, não fique de fora. Eu coloquei um Reels essa semana falando sobre a importância de você ter uma bolsinha como essa daqui, com tudo aquilo que é importante. Uma caneta, um passaporte, um óculos de sol, um fone de ouvido. Coisas que são necessárias que você tenha ali à mão, rápido, tá? Então não deixe de fazer isso se você vai viajar. E outra coisa importante é isso daqui, que é uma bolsinha. De um lado aqui tá o positivo, que é o negócio. Do outro lado aqui tá o nome da escola, que é o trabalho. Que você leve seus remédios, tá? Por que remédio? Vamos supor que você vá pra um país onde você não fala o idioma. Mesmo que a composta do remédio seja fácil de encontrar, mesmo que você possa entrar na internet e pegar a tradução, é importante que você leve o seu do seu país, né? Aqui a minha esposa tem todos os remédios controlados que ela usa. Gente, eu sou hipocondríaca. Assim, eu tenho meus remédios que são de estimação. Então por mais que eu sei que lá vai ter, parece que só os que eu tomo que faz efeito. Então já sai aqui com meus remédios na mão. Eu sou já diagnosticada, eu sou ansiosa. Eu tenho ansiedade. Gente, esse daqui é importantíssimo, porque vocês não têm noção do que é essa mulher à noite. Deu-me da Federae. Parece um trompete. Mentira! Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Gente, é o seguinte. Ah, você falou que o lençazinho essas vezes? Você dá uma escapadinha? Um fum, fum. Mas vamos lá. Eu... Ai, você é mentiroso, Felipe? Consiga, consiga. Gente, então vamos lá. Eu, por ser diagnosticada, tá, gente? Eu faço o acompanhamento. Isso é importante. Ela tem muita cólica, gente. Vocês não têm noção. Esse remédio é muito bom também pra dor de cabeça. É, o Felipe sempre toma. Ele acaba com os remédios. Tá, vamos lá. Eu, por ter ansiedade, eu tomo meu remédio. O meu estalopranzinho diário. Então, ele já tá aqui na minha bagzinha. O Felipe tem um desvio de septo e uma carinha esponjosa no nariz. Ele quase não respira. Então, assim, às vezes, porque lá é muito frio, direto tranca o nariz dele. E ele sentiu muita dor. Da outra vez que a gente foi, a garganta dele sempre fecha. Ele fala que parece que tem um monte de agulha na garganta. Então, esse remédio é muito bom, ó. É o Tilenolcínus. A gente sempre leva. Porque ele dá uma limpada e limpa a sinusite. Então, é extravasada. Tá. Esse aqui é outro remédio. Essa aí é a promoção. É importante que as pessoas vejam que a gente está na promoção também. Ó, a gente sempre antes de viajar, uma semaninha, 15 dias antes. Nessa vez, a gente deu uma pelada. A gente pegou em uma semana. A gente toma vitamina C todos os dias. Tomou, acho que fala. É porque a gente está indo para um lugar que é muito frio, né? Então, é importante que a gente não chegue lá e tenha esse choque térmico e fique doente. Porque você acaba perdendo em uma semana, né? Então, a gente já está tomando alguns remédinhos para não ter que chegar lá e ficar doente, né? E na nossa cidade, virou o tempo agora, final de semana. Está muito quente, muito seco, muito abafado. Só que está chovendo. Então, assim, você fica no ar, sai no bafo quente. E eu senti que eu estava gripando. Eu já falei pro Lipe, meu Deus do céu, eu não posso gripar. Então, a gente já comprou o remédio de gripe. A gente tem aqui. Tem esses chazinhos também de gripe. Se eu não beber tudo aqui, eu vou levar. Eu sou muito alérgica. Você já viu o pobre com alergia de poeira e de sujeira? Sim. Não combina, né? Eu não sei se eu já tomo uma mistura de ariana grande ou se é um chico. Não achei de ser escovado, mas vamos lá. Eu tenho muita alergia. Se eu encosto perto de pó alguma coisa, tem muita coceira. E vai me dando coceira no corpo inteiro e tranca tudo. Aí eu levo o Stamin, que é o anti-alérgico. Esse aqui é pra garganta, que o Felipe tem a garganta bichada, que é um Viczinho Drops pra garganta. Mais remédio de gripe, mais remédio de gripe, remédio de duro que eu tomo controlado. Esse aqui é o meu de cólica, porque como eu já falei, eu tenho endometriose e eu tenho uma cólica muito intensa. Eu tenho uma cólica muito intensa. Mostra isso aí, mostra pra pessoal. Os caras mandaram a pizza sem cortar. Pessoal, estamos aqui. Essa é a pizza que a gente vai comer agora. Ai, meu Deus. Se você não comeu, galera, recomenda essa aqui, a pizza Labianca. É a pizza que a gente mais gosta ali da Domers. Opa, deu um tilt aqui. Aí. Arruma aí. Então tá. Então assim, como eu tenho endometriose, eu tenho uma cólica muito intensa. O único remédio que passa, assim, demora quatro horas pra você poder tomar um outro ou seis horas. Eu tomo de duas em três, tá? Duas, três horas tem que tomar, porque eu tenho uma cólica muito intensa. Então como eu vou ficar 33 dias fora e logo que eu estiver chegando lá, o senhor sanguinho me desista, eu já tô levando meu remédio pra evitar o Felipe ficar louco comigo lá. E temos o de gases. Por que o de gases? Porque você vai ficar muito tempo sentado no avião. E a gente sabe que você fica muito tempo sentado, come comida de aeroporto, às vezes dá uma dor, uma cólicazinha. Então já leva o de gases pra dar uma aliviada no cu, caso você tenha vontade. Porque todo mundo feita, né? Menos eu. Mas se eu precisar... Outra coisa importante, quando o Felipe come, eu vou falando. Hoje uma amiga minha falou pra mim, nossa, você quase não fala no story. Eu falei, gente, é porque eu fico muito cansada e o Felipe fala muito, eu não deixei de falar. Outra coisa que é muito importante de levar é esse aqui. Esse aqui minha sogra trouxe de lá, inclusive, porque aqui no Brasil tem uns, mas não sei se é assim, tá? Tem uns que é de bolinha. Esse aqui é o protetor labial. Esse é o famoso cubatão. Esse aqui, lá é uma vaselina, né? De passar na boca. Na boca, pessoal. Mas é pra ressecar. A boca. Então, assim, a gente sempre passa porque resseca muito. Então, assim, esses são os remédios mais ou menos básicos que a gente leva, tá? E não se esqueça de levar isso aqui. Eu nunca usei esse, tá, gente? Não vou nem mostrar a marca, pinto, sou patrocinado. Vai que um dia eu fico famosa, rica, né? Galera, se vocês não viajaram antes ou já viajaram, vocês sabem. Vocês já sabem. Não pode levar nada que tenha mais de 100ml dentro do avião. E como a gente só pode levar bagagem de mão, mochila e tudo mais, então é importante que tudo seja pequeno. Perfume pequeno, desodorante pequeno. E a gente que vai passar uma espera muito grande no aeroporto, a gente vai ficar quase mais de 13 horas. Mais de 13 horas. Então, tudo isso aqui é muito importante. Se você não assistiu ainda, a gente vai colocar o cardzinho aqui. A gente tem um vídeo falando, tá, sobre a sala VIP e as vantagens de ter um cartão que te dê acesso à sala VIP. Benefícios, né? Por quê? Como a gente vai ficar mais de 10 horas, 12, 13, sei lá quantas horas no aeroporto, a gente tem uma sala VIP que tem ducha, a gente vai poder tomar banho, se trocar, porque a gente vai ficar o dia inteiro com roupa de verão e vai entrar no avião, trocar a roupinha. Então, é bom levar uns adorantezinhos pra não vencer. E é isso aí, galera. Agora eu vou comer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, porque realmente a gente tinha só que passar essas dicas pra vocês, porque são fundamentais. A gente já sofreu com isso antes, de viajar e não levar os remédios e chegar no lugar, ter que sair procurando, ter que ir algum barco. Ou às vezes você precisar de uma receita e não ter como ir, né? Ter que ir à farmácia e conversar com alguém pra ver. E não é legal. Então, aproveite, leve tudo, faça sempre suas duas bolsinhas. Uma com os documentos que você vai precisar, aqueles itens que você precisa ter ali à mão e sempre ali a mochilinha, a malinha com os remédios. Passagem, que nem o Filipe falou, tenha sempre tudo impresso. Passagem, seguro viagem, documento, no nosso caso, que os pais dele residem lá, documentação deles, né? Europeia. Enfim, a gente tá levando tudo. Então, tenha tudo sempre fácil. Porque se te pedirem... Eu tô passando um chico. Porque se te pedirem, você tá com ele facinho na mão. Essa é a primeira mala que eu gosto de arrumar e depois eu arrumo de roupa. Eu tô tentando prolongar. E agora eu vou comer a pizza dele. Gente, tchau, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.